O município de Braço do Norte pertence à micro região de Tubarão. Localiza-se ao sul do estado, está a 173 quilômetros da capital. Ocupa uma área de terra de 221 quilômetros quadrados e sua população é de 31 mil habitantes. Braço do Norte foi desmembrado de Tubarão em 1955. Em outubro deste ano, a cidade completa 57 anos de emancipação. A economia de Braço do Norte é bastante diversificada. Destaca-se o comércio, a indústria, a produção leiteira e a suinocultura. E não é só. Braço do Norte é a capital brasileira do suíno, pois é o município com mais suínos por metro quadrado. O gado leiteiro da raça Jersey é o melhor da América Latina. Todos os anos, Braço do Norte realiza, no mês de junho, a FEAgro Valley, Feira Agropecuária, que movimenta mais de 15 milhões de reais todos os anos. Braço do Norte também é destaque na política. Já elegeu diversos deputados federais e estaduais. O mais recente é o deputado estadual José Ney Alberton Ascari. Daqui também saiu um grande campeão do tênis. Aldo Quirten, pai do tenista Gustavo Quirten, o Guga, nasceu e se criou em Braço do Norte. No ano de 2007, foi criada aqui em Braço do Norte a 36ª SDR. A cidade do Vale agora recebe, de braços abertos, a RTV, canal 12 local. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto